Oi galerinha, nós vamos fazer um vídeo, né? Zoando, como zoando as pessoas no Facebook, zoando o pau É, irritando elas, né? Aí, aí você sabe como bateu Vamos fazer uma bagunchinha Ei, aqui é a Minecraft Ei, aqui é a Minecraft, é? É Minecraft de tiro Cabeça dele é quadrada, olha a cabeça dele É Minecraft de tiro Cabeça dele é quadrada Olha Minecraft de tiro Colocaram Minecraft de tiro Caraca Colocaram até dança Que miniscraft legal que ficou Legalzão Ei, todo mundo cai semelha de faca e tola Olha, tem que dar pra mim, tá? Olha, é daqui, né? Não vai ficar pra roubar Para chegar, né? Eita! Olha, tem que tomar agora Esse caminho lindo, acho que Mas nasce um avião Onde tem que ter mapa? Nossa! Olha essa idade que tem que criar. Olha que idade! Olha que idade! Olha que idade! Olha que idade! Vamos cá em cima de caquitão! É galerinha! Vamos galerinha! Vai para trás de moto meio forte! Vem cá aqui galerinha! Vem cá aqui galerinha! Vou lá! Eu sou o Felipe Neto! Vem cá! Olaaaa! Vem cá! Oma vai o Felipe Neto! Parece que é caralho, mas... Que coito! Eí, qual foi que você fez? Vem cá, Vem cá! Vem cá, Vem cá e o filhão! Não tem cara, não! Não tem cara, não não! Não tem cara, não 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 não! Corre, corre, erregada... Corre, erregada! Corre, corre, erregada! Ai gente! O que tava fazendo? Eu não me ligava. Pensei que eu tava no modo criativo. Não, não gosta! Eu tô com dar a menina. Eu tô com sobrevente, hein? Ei! Eu te vi aqui, que tá com o meu... Ah! E aí E aí E aí E aí O que aconteceu, Minicraft? Quem é o Minicraft? O que aconteceu aqui, Minicraft? Poxa, o que é isso, Minicraft? O que fizeram com o Minicraft?